o touro tudo bem com você como você vai como você está touro essa energia diária para esse domingão sim domingão vamos ver aí que você está vibrando desejando sonhando e emanando o universo já caiu as suas duas energias aqui para este domingão e também vou estar tirando aqui mais energias aqui de um outro deck e já vou falando vem vem abriu bem abriu bem veio bem nesse domingo tá é lógico sempre tem e tem sim umas cautelas um brux como assim toda vez tem uma falta sim infelizmente toda carta sim tem seu lado bom e o lado não muito bom né tá aí lidando com um amigo um amigo muito legal amigo de muitos anos de muitas datas né eu vejo muita paz em seu coração harmonia você vem com proteção abre-se domingão com proteção confiança dentro de você sabe se você estava passando por um momento ruim até então eu vejo que abre pelo menos na parte da manhã você vai estar totalmente aberto eu vejo uma alegria felicidade e você também se você vem aí fazendo alguma coisa no ramo aí internet e independente do que seja eu vejo que você pode sair ganhando mais seguidores olha que legal touro ganhando mais seguidores ficando famosinho hum que delícia não é não é uma energia muito gostosa que vem para você e na parte da tarde não é diferente eu vejo alegria pureza a bons sentimentos né alegria de viver só o fato de você vir com essa energia alegria de viver é tudo de bom não é feliz daquele que gosta de viver hoje tá ruim amanhã pode estar melhor depois de amanhã não é possa melhor ainda triste aqueles que não pensa dessa forma não é a cada vez seja grato sempre cada vez que você agradece o universo mais coisas boas entram na sua vida física fisicamente espiritualmente tudo materialmente seja grato sempre por aquilo que você tem aquilo que você não tem sim como assim bruxo vou agradecer uma coisa que eu não tenho mas você agradece aquilo que você não tem hum porque você tá desejando aquilo que você não tem certo se você agradecer o universo por aquilo que você ainda não tem mais rápido chega para você é assim que funciona é a lei da atração sim você joga lá para o universo né com os seus pensamentos suas vibrações e isso vem e entra mais rápido que você possa imaginar e assim por diante virou uma cartinha aqui é a vem energia de gravidez aí para você também aham então se você deseja e quer né bora lá para praticar cada vez mais e bebezinho aí o bebe tá chegando né agora se você não quer e bora também aham está aí se prevenindo certo hum aham cautela que você também pode estar aí hum é eu não vejo você com essa energia mas eu acredito que você esteja lidando com uma pessoa com essa energia uma energia imatura irresponsável e um comportamento meio que infantil né hum e essa pessoa não sabe lidar com o dinheiro com o dinheiro próprio então cautela aí não lidar com essa pessoa hum neste domingão hum e hum e hum e hum e você vai tá com simplicidade dentro do seu corpo da sua alma do seu coração vai tá aí é hum enxergando a vida de uma forma diferente hum com mais clareza com mais humildade com mais genuidade aquele olhar de criança está vendo as pessoas a sua volta e a sua vida por completo de uma forma diferente com mais simplicidade e isso é bom porque na hum ser uma pessoa arrogante e só vibrar no no dinheiro e no melhor assim hum como é que eu posso explicar hum e não ser arrogante não ser aquela pessoa nariz empinado ver as pessoas a sua volta e a sua vida ou a vida das pessoas uma forma mais simples simplicidade pede simplicidade seria isto essa energia que veio para você principalmente aí na parte da tarde e à noite hum e você vai estar brilhando tanto vai 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 estar brilhando tanto que ninguém vai tirar a sua energia não ninguém vai tirar o seu brilho não não por mais que tente nada nem ninguém vai conseguir tirar o seu brilho não porque você já já acorda nesse domingão brilhando e vai sim o dia todo e vai dormir brilhando que energia gostosa touro hum e também procura trabalhar um pouquinho aí o seu interior a sua criança interior a essa cartinha 20 dizendo hum esse recadinho né procura trabalhar aí a sua criança interior certo a e também veio aqui de outro deck você pode também quem está lidando aí com uma bruxona ou um bruxão ou você é o bruxão a bruxona não é a conta aí para bruxo você é o bruxão a bruxona hum 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 tá poderoso hein tá podendo só que eu vejo duas energias duas energias bem infantil aí lidando hum 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 você lidando com essas duas energias aí bem infantil aquioms aí nesse domingão então bom bom você é touro touro tem e poder dentro dele saber liderar também sabe ter os pés no chão né touro então você vai saber lidar com as duas suas energias de aí bem bem infantil Uma é mais emocional, a outra é bem mais fria Pode ser filhos, looks, pode Pode ser pessoas, colegas, amigos, pode Também pode ser família, pode Pode tudo aqui Então, você vai conseguir, sim, sobressair sobre essas pessoas Sim, ainda bem, né? Aqui, veio a sua cartinha Das fadas para esse domingão Essa é sua energia para esse domingão Bora lá, Vera, então A mensagem que as fadas vêm trazendo para você Veio para você a primavera Seus desejos de... Começa de novo, comece de novo, Brooks Seus desejos se manifestam plenamente Quando as flores começam a desabrochar Gratidão, touro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá